Queridos e amados irmãos, pastor Rivair falando com vocês, aqui estamos hoje, mais um dia para aclamar a Deus em seu favor e pedir o milagre das mãos de Deus para a sua vida. Eu pergunto para você e você me responde agora, você precisa de um milagre das mãos de Deus? Você precisa do agir de Deus na sua vida? Você necessita de um mover de Deus na sua casa, no seu lar e no ambiente onde você vive? Então o momento é isso, a oração do novo dia, nós estamos começando um novo dia e neste novo dia vai ser diferente dos demais dias que se passou. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Deus é poderoso para te ajudar a vencer no meio dessas batalhas que você está enfrentando. Agora neste momento de oração eu quero pedir para você já compartilhar, enviar para o maior número de pessoas que você possa enviar. Envie aos seus amigos, aos seus conhecidos, as pessoas que você conhece que está necessitando de um milagre das mãos de Deus é agora. Neste momento você já pode compartilhar, enviando para todas as pessoas que você neste momento, meu querido irmão, conhece que está triste, angustiado, que está necessitando de uma porta de emprego. Deus abre porta onde não há porta, porque a Bíblia nos orienta dizendo que tudo que nós pedimos a Deus, crendo, Deus nos concede na mesma hora. E eu tenho certeza que nesta oração, hoje a sua quarta-feira vai ser uma benção, vai ser quarta-feira de milagre, vai ser quarta-feira de cura, vai ser quarta-feira de vivenciar uma mudança na história da sua vida, através da oração que nós iremos apresentar a Deus neste momento. Prepare a sua fé, prepare o seu coração e vamos falar com Deus através da oração. A oração move as mãos de Deus e é por isso que eu estou aqui nesta manhã de hoje, hoje quarta-feira, para orar e pedir a benção de Deus para a sua vida e para a vida da sua querida e amada família. Prepare o seu coração, porque agora, neste momento, Deus vai realizar uma obra por completa através do clamor. Já compartilhou? Já deixou o seu like? Já enviou para os teus amigos? Ainda não? Então envia agora mesmo, pode enviar para o maior número de pessoas que você possa enviar. Já deixa aí o seu like, já compartilhe com toda a sua família, os teus amigos de trabalho, você que está já no seu ambiente de trabalho, coloque aí para todo mundo orar juntamente comigo, porque através desta oração, a mão de Deus vai estender e vai decretar o milagre que você precisa. Vamos? Momento de falar com Deus, momento de apresentar a sua vida nas mãos do nosso Deus. Você daí, eu daqui, vamos unir a nossa fé, porque agora é hora de receber o milagre. Maravilhoso, eterno, soberano Deus, aqui estou mais uma vez na Tua presença, meu Pai. Clamamos a Ti, Senhor, com milhares e milhares de vidas, meu Deus, que estão necessitando. É apenas de um milagre das Suas mãos, meu Deus, hoje quarta-feira, meu Pai, a quarta-feira, meu Deus, faz um milagre em mim. Faz um milagre, meu Deus, agora, na saúde desta mulher, na saúde deste homem, meu Pai. Faz um milagre, meu Deus, agora, na vida de cada um, meu Pai, que está entrando na Tua presença, que está clamando, meu Pai. É de coração aberto, meu Deus. Olha aí, Senhor, que vida, meu Pai, travada, que esta mulher estava vivendo. Meu Deus, ela estava enfrentando uma grande batalha, meu Pai. Mas agora, neste momento de oração, Senhor, nós estamos aqui para orar por ela, apresentar, meu Pai, a vida deste povo. Meu Deus, coloca Tuas mãos poderosas, traz a cura, meu Pai, traz a salvação, traz a libertação, meu Pai, para a vida de cada um, Senhor, que está colocando um propósito no coração, de todas as manhãs, meu Pai. Orar juntamente comigo, meu Deus, eu já estou vendo pelos olhos da fé, meu Pai. Meu Deus, milhares e milhares de vidas, sendo agraciada pelo Teu grande poder. Toca, meu Deus, agora, meu Deus, naquilo, meu Pai, que esta mulher está pedindo. Toca, meu Deus, agora, naquilo que este homem está pedindo. Meu Deus, hoje, Senhor, ela tem uma audiência, meu Pai, e ela crê, meu Deus, que a vitória chegará. Ele está crendo, meu Pai, que o milagre chegará por intermédio das Tuas mãos. Venha, meu Deus, neste momento, ó, meu Pai, tão especial, conceder o milagre, meu Pai, para a vida, meu Deus, desta família, para a vida, meu Deus, deste jovem, para a vida desta jovem, meu Pai. Meu Deus, que neste exato momento, meu Pai, estão de joelhos dobrados, Senhor, com a carteira profissional levantada, com os documentos, meu Pai, levantado. Meu Deus, quantas vidas que estão, Senhor, neste exato momento, meu Pai, acreditando, meu Deus, que acontecerá milagres. Milagres não se explicam, milagres se aceitam. E eu já estou vendo, meu Pai, o milagre acontecendo, por intermédio da oração. Meu Deus, visita, Senhor, este hospital, meu Pai, agora. Visita, meu Deus, os manicônios, Senhor, agora. Visita, meu Pai, a casa desta mulher. O lar, meu Pai, o emprego, meu Deus, o ambiente, Senhor, a empresa, meu Pai. Visita, meu Deus, agora, neste momento de oração, Senhor. Oh, meu Pai, as Tuas mãos é poderosa para estender agora, meu Pai, e decretar a grande vitória para a vida de cada um, meu Pai, que está clamando e pedindo, faz um milagre em mim, meu Deus, o milagre que esta vida precisa, o milagre que este homem precisa, meu Pai, a Tuas mãos é poderosa para trazer. Traz, meu Deus, agora, paz para o coração deste aflito. Traz, meu Deus, agora, a paz para o coração, meu Pai, desta família que está atribulada, meu Pai, angustiada, Senhor, precisando, meu Deus, de o mover das Suas mãos. Move, meu Deus, agora, através deste clamor, meu Pai. Move, meu Deus, agora, através, meu Pai, desta intercessão, que nós estamos fazendo, Senhor, meu Deus, nada e ninguém poderá impedir, meu Pai. Hoje, quarta-feira, esta pessoa dar o grito da vitória, nada pode impedir, meu Pai, esta mulher alcançar, Senhor, o milagre das Tuas mãos. Nada e ninguém poderá impedir, meu Pai, o Seu milagre, meu Deus, chegar na casa, meu Deus, desta pessoa que hoje, meu Deus, está de joelhos dobrados, orando e clamando, meu Pai, pedindo a Tua ajuda, Senhor, pedindo, meu Pai, uma orientação do Senhor. Meu Deus, trabalha, meu Pai, de uma forma especial, Senhor, porque hoje, meu Pai, é o dia da surpresa, o Senhor fará coisas grandes acontecer, meu Pai, da noite para o dia, na vida, meu Deus, deste povo, este povo que clama, este povo que busca, este povo que invoca, meu Pai, o Teu santo nome. Meu Deus, estão na fé orando, estão na fé clamando, estão na fé suplicando, meu Pai, porque sabe, meu Deus, que apenas uma palavra, tudo vai mudar. Muda, meu Deus, agora, meu Pai, esta trajetória da vida desta pessoa, da vida para o doente, meu Pai, da vida para aquele que não tem, da vida, meu Pai, para esta pessoa, Senhor, que está debilitada, que está angustiada, que está, Senhor, entre a vida e a morte, meu Pai. Mas eu creio, meu Deus, que neste momento o Senhor fará milagres. Faz, meu Deus, agora, em prol de cada vida, meu Pai, meu Deus, que está na fé, Senhor, orando, clamando, suplicando, meu Pai, buscando a Tua face, enquanto se pode achar. Meu Deus, venha pelejar, Senhor, venha batalhar, meu Pai. Venha, meu Deus, neste momento, abre portas aonde não há portas. Realiza, meu Deus, esta grande obra. Realiza, meu Deus, este grande milagre. Realiza, meu Deus, agora. Meu Deus, é tempo de mudança. É tempo de alcançar, meu Pai, o que esta mulher nunca alcançou. Hoje, meu Pai, através da oração, faz um milagre, meu Deus, agora, na casa desta mulher, no lar desta pessoa, meu Pai. Meu Deus, que está na fé, orando, clamando, suplicando, meu Pai, neste momento de oração. Ó, meu Deus, que coisa linda é ver o Teu povo, meu Pai, em pleno uma quarta-feira, perseverando na oração. Eu oro, meu Deus, pedindo salvação para esta vida. Eu oro, meu Deus, pedindo libertação, Senhor, para a vida deste povo. Eu oro, meu Deus, pedindo restauração, Senhor, para a vida, meu Deus, daqueles que estão, Senhor, neste momento. Meu Deus, desesperado, meu Pai. Meu Deus, devido, Senhor. Ó, meu Pai, é um resultado de um exame. Meu Deus, eu querei o Senhor, que ainda hoje, meu Pai, é este povo, meu Deus, viverá milagres. Este povo, meu Pai, é meu Deus, viverá, Senhor, algo muito grande, é vindo das Tuas mãos. Entra, meu Deus, agora, é e conceda, Senhor, a bênção, meu Pai, é tão desejada, Senhor. Conceda, meu Pai, é o milagre, meu Deus, agora, para a vida, meu Deus, deste povo. Este povo, meu Pai, é suplica, cheio de fé. Este povo, meu Pai, é suplica, porque sabe, meu Deus, ó, meu Pai, é que quando colocamos a oração, ó. A oração, meu Pai, é a chave da vitória. A oração, meu Pai, é, meu Deus, nos faz aproximar do Senhor. A oração, meu Pai, é, nos faz, Senhor, meu Deus, viver algo novo, meu Pai. E eu tenho certeza, meu Deus, que este povo vai viver, meu Pai, é, o que nós temos vivido. O que os nossos olhos têm visto, meu Pai, é, meu Deus, quantas famílias sendo agraciadas pelo Seu poder. Quantas famílias, meu Pai, é, sendo abençoadas pela unção e pela oração que estamos fazendo. Todos os dias, meu Pai, é, nós estamos apresentando. Meu Deus, vai decretando, meu Pai, é, vai mudando, Senhor, o cativeiro desta pessoa, meu Pai. Meu Deus, que necessita, ela necessita, Senhor, ó, meu Pai, é, que o Senhor conceda o Teu milagre, que o Senhor conceda a Tua grande bênção. Meu Deus e meu Pai, é, olha aí, Senhor, o Teu povo fazendo prova contigo, Senhor. Olha aí, meu Pai, é, o Teu povo, meu Deus, nas primeiras horas deste dia de hoje, meu Pai, é, já clamando juntamente comigo, guarda, meu Deus, esta casa, guarda, meu Deus, esta família, guarda, meu Deus, este lar, guarda, meu Pai, é, a vida de cada um, Senhor, que está orando juntamente comigo, guarda, meu Pai, é, meu Deus, esta pessoa, é, que necessita, meu Pai, é, de uma resposta do Senhor, esta pessoa, meu Pai, é, que necessita, meu Deus, é, de um mover das Suas mãos. São almas, meu Pai, é, que estão entregando tudo, ó, nas mãos do Senhor, e estão crendo, ó, meu Deus, que o Senhor fará maravilhas acontecer. Entra com o Teu milagre urgente, é, entra, meu Deus, com o Teu milagre, Senhor, que somente o Senhor é que pode, é, trazer para a vida do homem, é, meu Deus, a resposta final, ó, não vem do homem, é, a resposta final, ó, ela vem do Senhor, meu Deus, passarás os céus e a terra, meu Pai, é, mas a Tua palavra não há de passar, eu creio, Senhor, que nada poderá impedir, meu Pai, é, a Tuas mãos trazer o milagre que esta vida precisa, é, meu Deus, que coisa tremenda, meu Pai, é, meu Deus, é ver o Teu povo na fé, o Teu povo clamando, o Teu povo suplicando, o Teu povo, meu Pai, buscando, o Teu povo, meu Pai, é, meu Deus, na fé, Senhor, levantando as mãos e orando, meu Deus, coloca as Tuas mãos neste momento, meu Pai, arranca o câncer, arranca a AIDS, meu Pai, é, arranca, meu Deus, agora, este mal, Senhor, meu Deus, que acompanha o corpo desta mulher, meu Pai, é, a dia, é, a meses, meu Pai, é, levando ela, Senhor, a viver um momento de angústia e de solidão, ó, eu creio, meu Deus, que ainda hoje, é, meu Pai, é, meu Pai, é, meu Pai, é, meu Deus, que está desesperada, Senhor, que está clamando, meu Pai, é, meu Deus, através desta oração, ó, através deste clamor, meu Pai, é, através desta intercessão, Senhor, que nós estamos Te pedindo, meu Deus, eu creio, na resposta que virá das Suas mãos, eu creio, meu Pai, é, que o Senhor fará maravilhas acontecer, da noite para o dia, é, meu Deus, é, meu Deus, toca, meu Pai, é, toca, meu Deus, agora, é, nos ossos, nos rins, meu Pai, é, toca, meu Deus, agora, Senhor, na vida desta pessoa, é, meu Deus, que está, Senhor, orando, clamando, suplicando, meu Pai, é, juntamente comigo, porque ela sabe, meu Deus, que grandes coisas, o Senhor fará, em prol das nossas vidas, faz, meu Deus, neste momento, meu Deus, o Teu povo pede, é, o Teu povo clama, o Teu povo busca, meu Pai, é, o Teu povo suplica, meu Deus, neste momento de oração, ó, porque entendeu, Senhor, que esta oração, meu Pai, é, ela vem para abençoar o Seu dia, é, ela vem para abençoar a Sua casa, é, ela vem para abençoar a Sua família, é, ela vem, meu Pai, é, para abençoar, meu Deus, ó, meu Pai, abençoa mesmo, agora, Senhor, a vida de cada um que está clamando, a vida de cada um que está buscando, a vida de cada um, meu Pai, é, que está neste momento, meu Deus, entrando na Tua presença, Senhor, clamando, suplicando, meu Pai, é, invocando o Teu nome, meu Deus, porque sabe, Senhor, que quando o Senhor vem para fazer, homem nenhum pode impedir, é, vai decretando, meu Pai, é, vai decretando, Senhor, a cura, é, vai decretando, meu Pai, é, o livramento, Senhor, agora, é, para a vida deste homem, é, para a vida desta mulher, meu Pai, é, que necessita, meu Deus, ouvir a Tua voz, meu Pai, é, meu Deus, esta pessoa, é, meu Deus, que está de joelhos dobrados, clamando, meu Pai, é, suplicando, meu Deus, ó, Senhor, invocando o Teu nome de coração aberto, meu Deus, nada, é, e ninguém poderá impedir, meu Pai, é, meu Deus, o toque das Tuas mãos, o Senhor toca para curar, o Senhor toca para libertar, o Senhor toca para transformar, meu Pai, é, meu Deus, é, muito lindo, Senhor, contemplar as Tuas mãos estendidas, é, é, muito lindo, meu Pai, é, contemplar as Tuas mãos, trazendo a cura, meu Pai, é, cura mesmo agora, Senhor, esta família, meu Pai, é, meu Deus, que está de joelhos dobrado, que está clamando, meu Pai, é, meu Deus, que está pedindo, Senhor, neste momento, tão especial de oração, Senhor, que nós estamos, meu Pai, é, suplicando, clamando a Ti, Senhor, toca, meu Deus, agora, é, neste momento, meu Pai, é, meu Deus, Tu és grande, é, Tu és poderoso, meu Pai, é, para trazer uma resposta, para a oração de cada um que está orando, meu Deus, nada pode impedir, Senhor, a oração deste homem chegar até o Senhor, nada pode impedir, meu Pai, é, a oração desta mulher, meu Pai, ser ouvida pelo Senhor, nada pode impedir, meu Pai, é, meu Deus, a oração do Senhor, é derramada, meu Pai, é, a oração do Senhor, é derramada, meu Deus, para trazer vitória, para trazer libertação, para trazer curas, meu Pai, é, para trazer a restauração, Senhor, meu Deus, que lindo, meu Pai, é, é, contemplar o Senhor, dando livramento, livra, meu Pai, dos laços do inimigo, livra, meu Deus, das pestes, das pragas, Senhor, livra, meu Deus, agora, é, dos laços de Satanás, Deus, meu Pai, é, que tem atuado, meu Deus, na vida desta pessoa, é, que tem atuado, meu Pai, é, na casa desta pessoa, Senhor, ela não tem paz, meu Pai, é, mas agora, neste momento, meu Deus, eu já estou vendo o Senhor repreendendo, ó, meu Pai, é, todo o laço do inimigo, Senhor, que tem sido enviado, meu Pai, é, meu Deus, repreende agora, Senhor, repreende, meu Pai, é, toca, meu Pai, é, conceda, meu Deus, a Tua benção, conceda, meu Deus, a Tua graça, é, conceda, meu Deus, a Tua unção, ó, a unção para a vida desta pessoa, é, a libertação para a vida desta pessoa, meu Pai, é, liberta, meu Deus, agora, é, responde, meu Deus, agora, é, age, meu Deus, agora, é, neste momento tão especial, meu Pai, é, em que nós estamos, meu Deus, clamando, buscando o Senhor, meu Pai, é, honra, meu Deus, agora, é, a fé de cada um, meu Pai, é, e garante esta grande benção, garante este grande milagre, meu Pai, é, meu Deus, esta vida, é, esta família, meu Pai, é, meu Deus, estão entrando na Tua presença, é, porque já entendeu, Senhor, que nada e ninguém poderá impedir, é, ó, meu Deus, responde, é, a oração desta mulher, a oração deste homem, é, a oração deste jovem, desta jovem, meu Pai, é, que dobrou os seus joelhos, e estão orando, meu Pai, é, estão clamando, Senhor, intercedendo, meu Pai, por um amigo, por um conhecido, por um parente, meu Pai, é, meu Deus, a resposta já chegou, o milagre já chegou, a vitória já chegou, meu Pai, é, para a vida de cada um, meu Pai, é, meu Deus, que neste dia, Senhor, meu Pai, os testemunhos, vão ser grandes, meu Pai, é, meu Deus, eu peço a Tua benção, abençoa, Senhor, meu Deus, neste momento, Senhor, este lar, abençoa, meu Deus, neste momento, o ambiente de trabalho, meu Pai, é, meu Deus, esta pessoa, é, que estava prestes a decretar falência, meu Pai, é, mas agora, nesta oração, ó, eu já estou vendo, meu Pai, é, pelos olhos da fé, o Senhor colocando, a Tuas mãos, meu Pai, é, e trazendo um grande milagre, é, traz este milagre, Senhor, para a vida de cada um, que está clamando, para a vida de cada um, que está buscando, meu Deus, a resposta chegará, a vitória chegará, meu Deus, a Tuas mãos, Senhor, vai ordenar, meu Pai, é, que o mal venha a cair por terra, que os laços do inimigo venha a cair por terra, que a inveja venha a cair por terra, meu Pai, é, meu Deus, esta pessoa, é, ela quer ser uma benção na sua, meu Pai, é, ela quer ser uma benção nas mãos do Senhor, ela quer ser, Senhor, uma benção, meu Pai, é, para servir ao Senhor com alegria, é, meu Deus, ela deseja, Senhor, meu Pai, neste momento de oração, ó, alcançar uma vitória, é, alcançar um milagre, é, alcançar a cura, meu Pai, é, é, alcançar, Senhor, o grande livramento do Senhor, meu Deus, vai concedendo, meu Pai, é, uma benção grande, é, para a vida de cada um, meu Pai, é, que está orando neste momento, que está clamando neste momento, que está invocando neste momento, meu Pai, é, meu Deus, na Tua presença, nós estamos neste momento, meu Pai, é, é, na Tua presença, que nós entramos, neste momento, meu Pai, é, meu Deus, é, hoje, o dia, em que ficará marcado, meu Pai, é, na memória dos Teus servos, das Tuas servas, meu Pai, é, que estão orando juntamente comigo, meu Deus, vai ser lindo, meu Pai, é, o operado Senhor, neste ambiente de trabalho, meu Pai, é, vai ser lindo, meu Deus, esse testemunho, meu Pai, nós ouviremos, e esta vida, meu Pai, é, ela vai testemunhar que a cura chegou, ela vai testemunhar que o milagre chegou, ela vai testemunhar, meu Pai, é, que uma grande resposta, o Senhor enviou, meu Pai, é, meu Deus, honra, Senhor, a fé de cada um que está orando, a fé de cada um que está clamando, a fé de cada um que está suplicando, suplicamos a Ti, Senhor, invocamos o Teu nome, é, na beleza da Tua santidade, meu Pai, é, meu Deus, eu creio, eu creio, Senhor, que a resposta, meu Pai, é, ela chegará através da oração, através deste clamor, meu Pai, é, através desta súplica, meu Pai, é, que nós estamos apresentando ao Senhor, confirma a Tua benção agora, é, confirma o Teu milagre agora, é, confirma, meu Pai, é, saúde para esta vida, é, e livramento para esta família, é, 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 o que eu te peço agora, é, e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, e amém, Senhor Jesus, glória a Deus. Aí está a oração que move as mãos de Deus, queridos irmãos, seja agraciado pelo poder do nosso Deus, Jesus diz na sua própria palavra, chegai-vos a mim, e eu também chegarei a vós. Que lindo é contemplar a mão de Deus agindo, que lindo é contemplar a mão de Deus movendo e trazendo uma resposta para a sua oração. Descansa no Senhor, porque eu estive, ei, meu querido irmão, estava aqui orando, eu vi, eu contemplei, eu vi a mão de Deus sendo estendida, e o milagre acontecendo, na mesma hora, o Senhor dizia, diga para o meu povo que a vitória chegou. Você crê que a vitória chegou? Você crê que o milagre chegou? Então prepare a sua fé, prepare o seu coração, porque nesta oração, eu pude contemplar o inimigo caindo por terra, e a resposta chegando para a sua vida, Jesus já ordenou, já ordenou a bênção para dentro do seu lar. Jesus já ordenou, já ordenou a cura para dentro do seu lar. Agora, meu querido irmão, só depende de você tomar posse desta bênção e confiar em Deus, porque na hora, meu filho, que nós estávamos aqui, clamando, eu vi o inimigo caindo por terra, o Senhor estendendo as mãos, o Senhor agindo, e o Senhor dizendo, é tempo de cantar o hino da vitória. Ei, desperta a sua fé, desperta a sua fé, minha irmã, desperta a sua fé, meu irmão, porque através desta oração, o câncer já desapareceu, a doença já desapareceu, e o milagre já começou a acontecer na sua vida. Compartilhe esta oração, envie para os teus amigos, envie para os teus conhecidos, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe a cada um que está orando diariamente, juntamente comigo, Deus abençoe a vida de cada um que está clamando todos os dias. Hoje é quarta-feira, já estou aqui me preparando, porque daqui a pouquinho, às nove da manhã, eu vou pregar a palavra de Deus e orar em favor do povo do Rio de Janeiro, e você vai me acompanhar aqui também no YouTube e também no Facebook. Que Deus abençoe, envie para os teus amigos, vai compartilhando, vai enviando para o maior número de pessoas que você possa enviar, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus operando Deus, ninguém pode impedir, quem crê assim diga Amém!